Pessoal de casa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque a bola já está rolando aqui nas nossas quatro linhas e você aí é nosso titular absoluto, né? A alegria de um é a tristeza do outro. Quando um comemora, o outro lamenta-se, de um lado tudo anda bem, de outro liga-se o sinal de alerta pra dar a volta por cima e superar o rival novamente. É assim a vida da dupla Grenal em mais de 100 anos de rivalidade. Hoje não tem sido diferente. Grêmio e Inter vivem realidades distintas no Brasileirão, o que minimiza a pressão de um lado e maximiza os problemas de outro. Sabe quando você tem a impressão que já ouviu essas palavras? Esses dois jogos consecutivos em casa, tínhamos a experiência de conquistar os seis pontos, mas estou vendo que não vai ser possível, mas a intenção agora é buscar esses três, esse jogo conquistar a vitória de toda forma. O Inter está mal na competição e o técnico Diego Aguirre, a cada semana, perde jogadores por lesão ou suspensão. Até agora, foram 15 lesões musculares. Do time titular, apenas Alan Costa e Rodrigo Dourado não passaram pelo departamento médico. E os atletas não sabem o motivo do alto índice de jogadores machucados este ano. As precauções são tomadas aqui dentro, desde a parte da fisiologia, na fisioterapia, a base de reforços que tem que ser feito por se aguentar um ritmo grande, uma temporada muito desgastante. Então a gente tenta evitar todo tipo de lesões, mas infelizmente acaba acontecendo as lesões, desde os mais novos, os mais velhos. Até a alimentação eles estão acompanhando. O macarrão vai ser melhor que o arroz, nesse momento, para a musculatura recuperar. Então vamos substituir. Então está tendo toda essa preocupação, esse campo, essa preocupação que possa melhorar qualquer coisa que possa agregar para a nossa equipe, na parte física, na parte técnica, no campo, a gente vai estar fazendo da melhor maneira possível. E com esses problemas e o acúmulo de derrotas, o Inter despencou na tabela. A tática de utilizar todo o elenco no gauchão deu certo. No Brasileirão, nem tanto. O técnico vem preservando alguns jogadores para o confronto contra o Tigres, na semana que vem. Temos que administrar a parte física e os jogos, porque eu não quero perder o Alessandro, não quero perder o Alessandro, não quero perder o Nilmar para a Libertadores, Saja, Valdívia, Juan mesmo. E se não muda, se não tenta trocar e dar chance para os outros jogadores, se não para que temos 30 jogadores. Apesar disso, na semana passada, Alessandro Lopes mostrou outro ponto de vista para o momento colorado. Nesse momento, começa a abrir a janela de transferência, acho que algumas cabeças ficam um pouco, talvez um pouco dispersas. Então é um grupo de coisas que a gente já falhou. Todo ano tem a famosa gangorra. Agora não vem sendo diferente. O Inter estava em alta no início do ano, campeão gaúcho, bem na Libertadores e o Grêmio lá embaixo. Agora, tudo mudou. O Colorado diminuiu o ritmo e o rendimento em campo e os tricolores aumentaram. E os jogadores sabem o porquê da modificação. Quando o Roger assumiu, e o Rogerinho também assumiu, ele passou para a gente que a gente teria duas ou três semanas cheias de trabalho. Então ele teria que dar uma carga pesada para a gente poder aguentar essa sequência. O preparador físico assumiu junto com o Roger e deixou claro que vai ser o responsável pelo aumento do fôlego de quem joga. Em época de intensidade, até o novo contratado, William Schuster, mostrou conhecer bem o método de trabalho por aqui. Até brincava com a minha família que as palestras do Roger também eram bastante parecidas com o que a gente conseguiu ver na imprensa através de vocês, né? Então é bem legal isso, ele está mantendo esse estilo que está dando certo. Se errar, faz de novo! Tenta! De um lado, o discurso igual e personagens buscando uma resposta. Do outro, atletas que sabem o que fazer, como correr e para quem recorrer. Conheço bem, viu? Ele já esteve dos dois lados, de um como jogador e treinador, de outro apenas como técnico, mas sabe muito bem do que estamos falando e por que essa rivalidade aí fica mais acirrada em momentos como esse, né, Vidarte, em que o Internacional vive essa turbulência grande. Segundo o D'Alessandro, o pessoal tem que desligar a TV e não nos assistir hoje, né? Jogar Playstation! E jogar Playstation! D'Alessandro que está falando lá no Beira Rio nesse momento, ele acabou de falar na entrevista lá que se fosse torcedor do Inter não lia jornal, não lia internet e não assistia televisão, porque claro, a culpa é sempre nossa. Diz que a imprensa não está dando valor a um time gaúcho e brasileiro, o único brasileiro que está na Libertadores e um time gaúcho que está na semifinal da Libertadores da América. Faça as honras da casa! Esse cara aqui na minha opinião foi o maior lateral direito da história do esporte com o Internacional. Em altura. Hein? Não, jogou muita bola. É, 26. Acho que dispensa a apresentação. Já tive a honra de dar a futebol? Ah, beijar a Débora, quase. Só faltava tu querer beijar. Só faltava. Manchete, manchete. Já da futebol, tem cara de comentarista, viu? Não é teu amigo só lá do Plim Plim aqui na rua, eu também não. Já fizemos duplo, já fizemos duplo. Uma história, uma vida real, envolvendo uma bola nas costas dos dois aqui. Eu não sei qual foi o que deu a bola nas costas. Eu não sei se é bola nas costas ou é furar o olho. É, furar o olho. Eu queria a piada do português, mas acho que não dá tempo com isso aí, né? Porque ele ficou no meio. Não, não. Se não no meio, eu não fico no meio. Essa de ficar no meio, vem fogo dos dois lados. Claudião, avalia com a gente o que acontece na dupla Grenal. O que aconteceu com que o Inter perdeu o rumo? Perdeu o rumo ou não? Se é que perdeu o rumo, né? Eu diria que não. Eu diria que, assim como o atleta do Internacional pediu que não escutasse a imprensa, eu acho que os torcedores inteligentes têm que escutar, sim. Quem não pode escutar a imprensa é o torcedor burro. Esse não pode. Agora, o inteligente que entende que no futebol, assim como na vida, tu te obriga a correr riscos. E tu trabalha, mesmo com grande planejamento no futebol, tu trabalha como em todas as outras atividades, com a incidência da fatalidade. Com a incidência de ter um problema médico, que é o caso do Internacional. O que mais aflige o Internacional hoje são os problemas acontecidos com as lesões. Existe uma estatística, eu estava conversando com o ex-diretor médico do Internacional há dois, três dias atrás, onde a estatística diz que 80% das lesões, elas começam a acontecer no treinamento, não é no jogo. Então, às vezes... Mas daí, então, não precisa preservar. Não é? É que tu tem que preservar no aspecto de que tu tem que fazer um planejamento, e me parece que o Internacional faz isso, pela informação que tem, ele faz isso, ou fez isso, reunir. Presidência, vice-presidência de futebol, supervisor, gerente, departamento médico, departamento de fisiologia, departamento físico, com pessoas gabaritadas, né, lideradas pelo carraveta, nutricionistas, e esse grupo de pessoas é que decidiu qual o planejamento ideal para as competições, fazendo um relatório, ficha-ficha, como a gente diz, né, jogador tal, esse aqui, tem um histórico no departamento médico, dizendo que é três, quatro jogos, chega do quarto para o quinto, ele tem uma incidência muito grande de estresse e lesão. Você está aliviando o Diego Aguirre. Eu não estou aliviando o Diego Aguirre, eu estou parabenizando o Diego Aguirre pela hombridade que tem tido em vir sozinho à frente das câmeras dos microfones e matar no peito uma bronca que não é dele, é uma bronca do conjunto da obra. O clube fez um planejamento e todo planejamento tu corre risco, tu corre risco de dar uma lesão, um acidente, uma fatalidade e tu te equivocar em alguns momentos, mas faz parte. E só quem está disputando uma Libertadores, que é o caso do Internacional, que fez um planejamento procurando chegar na parte mais difícil da competição com o grupo inteiro. Qual é a grande diferença do Internacional para o Tigres? Eu não ouvi ninguém falar isso e me surpreende. O Tigres, assim como o Internacional, teria que fazer uma preparação para o jogo do dia 15. O Internacional, em cima de um campeonato brasileiro, em cima de um calendário equivocado, ou seja, nós somos o único país da América, eu acho, do mundo, ter um campeonato de janeiro a dezembro. O Tigres não. Quando ele jogou a última partida pela Libertadores, o campeonato mexicano saiu do ar. Aí o Tigres deu 25 dias de férias. Férias, pessoal, quando o Internacional deu 4 dias, foi um berreiro gratuito. Acontece que a pressão do clube maior, com todo respeito aos Tigres, o Internacional é maior. Minha querida. E aí a gente vê aqui a responsabilidade que é para os jogadores ter que buscar um campeonato brasileiro que não vem há tantos anos, que tu conhece muito bem. E segundo, que tu vê o adversário, que eu quero que você fale também do Grêmio, porque mudou completamente desde a saída do Felipão, com as mesmas peças, com jogadores lançados inclusive por ele, que tem um outro ânimo. É, mas eu só complemento, eu só complemento o Tebra, eu vou dizendo assim, quando um clube não tem um campeonato nacional a ser disputado, ele tem um espaço de tempo, ele dá 25 dias de férias, reúne o seu grupo, faz 4 contratações, reforça o seu grupo, vai para uma pré-temporada se preparar para o jogo do dia 15. O Internacional não teve descanso nunca, então ele tinha que ter um planejamento e ele tem um grupo muito parecido. Vamos ser realistas, o Internacional não tem um grande time que todo mundo diz que tem. Ah, senhor também. Tem um grande grupo de trabalho, 30 e poucos jogadores contratados para a formação desse dito grupo. Me parece que o treinador está abraçando uma bronca que é geral, ou seja... E aqui se compara muito com o rival, né? Tu sabe? É, só se compara com o rival. E como a Débora disse, aqui o Inter é grande, mas o Tigre lá também é. Não vai atrás. Mas eu estou avaliando um com o outro. Eu acho que essa é a nossa realidade. Agora, porque o Tigres é que chegou na decisão que o Inter não tem isso, a gente sabe, seria assim desde antes. O Inter preserva jogadores e mesmo assim eles se machucam. Eu não diria que o Inter preserva. O Nilmar ganhou quatro dias de folga e foi fazer passaporte italiano. Reajou 12 horas. Que descanso é esse que agora imita dois jogos preservados no Campeonato Brasileiro? Mas como é que eu vou fazer uma crítica ao diretor técnico, ou seja, ao treinador Aguirre, quando esse planejamento pode ter sido feito em um departamento de futebol que são os superiores? Sim, mas nós nem estamos questionando só o Aguirre, né? Então, quando a crítica, se é que tem que haver uma crítica, tem que haver uma crítica aos acidentes de percurso que esse planejamento permitiu. Ou seja, por que tantas lesões musculares? Será que o estresse de A, B e C... Porque se tu pegar o outro tem estiramentos e lesões musculares por estresse, por idade, e o Inter tem muita gente nesse patamar, por problemas físicos... Eu vou dar um exemplo de um menino que eu vi crescer dentro do Internacional, adoro. Acho um cidadão sensacional e um profissional exemplar. Nilmar. Nilmar tem cirurgia do ligamento cruzado nos dois joelhos, pessoal. É complicado. Como é que ele vai ter uma campanha normal como todo mundo? Não, o Nilmar tem que ser preservado, como o Diego Aguirre tem feito, pra jogo onde o contra-ataque vai estar liberado. Não é pra jogo onde o Inter joga em cima, aí ele não vai se mexer. Não é a dele, a dele é a velocidade, a busca e o espaço. Então, me parece que esse planejamento foi muito bem montado. O acidente de percurso faz parte na nossa vida. Tu já teve tantos acidentes de percurso? Eu sei. Claudião, mas é que eu vou perguntar... Eu queria colocar o Grêmio na parada. O Grêmio vai viver esse tipo de situação agora? Vai começar a ser testado à medida que vai começar pro Grêmio também? A competição, a Copa do Brasil? Claro que vai. Claro que vai pelo seguinte. Como bem disse o Roger, demonstrando a sua capacidade de interpretar o momento, o Grêmio agora é vidraça também. A pedra foi agora até ganhar 4 ou 5. Agora começa a Copa do Brasil pro Grêmio. E começa todo mundo a vir armado contra o Grêmio, que não tava ouvindo. Tava ouvindo, vamos lá, que é uma barbada. É, agora o Grêmio é um dos líderes. Aí vai lá. Aí o Grêmio teve jogos onde ele não jogou melhor do que o outro time. Mas ganhou. E o futebol é resultado. Infelizmente ele é resultado. As pessoas têm que ser... E a imprensa adora analisar o resultado. O resultado. Bom, porque se tu analisar o trabalho do treinador ou da sua comissão técnica, tu vai ver, pô, mas nesse jogo eles mereciam ter ganho o jogo. Jogaram melhor. Mas não, vale o resultado. E o Grêmio, mesmo não sendo superior em alguns jogos, ele ganhou o jogo. Dá um exemplo de um jogo desse aí do Grêmio. É só tu pega os últimos cinco, foi tudo jogo parelho, com um que outro, onde o Grêmio sofreu pressão toda hora, que o goleiro fez defesa. Em cima da linha contra o Corinthians, por exemplo. Esse menino que estava jogando no lugar do Marcelo, o Thiago, me parece de um futuro muito promissor. Tá na hora do Marcelo buscar novos caminhos. É, contra o Palmeiras. Tava empatado. Contra o Palmeiras, eu tô me lembrando, um contra o Corinthians, ele pegou em cima da linha no finalzinho do jogo, o Grêmio ganhou o jogo. Teve várias defesas. E contra o Palmeiras, antes do segundo gol do Grêmio, ele fez uma defesa milagrosa com o Alexandre dando de cabeça e ele pegou. Teve várias, então tu vê assim, ó. Quando o resultado aparece, agora com cinco emendado, uma em cima da outra, querida, acontece que os outros vão vir tudo de medalhador agora. Agora, opa, os caras cresceram lá. Os caras cresceram lá, os caras cresceram. Quem vem jogar contra o Grêmio agora, vem armado. O Grêmio é vidraça agora. O Roger disse, nós, olha, nós passamos da fase de ser pedra. Agora nós somos vidraça. E é um menino inteligente que, quando o atleta buscava a informação, buscou todas as orientações possíveis e, pela sua forma de agir, pegou um grupo que estava desestruturado por problemas internos, que não cabe a mim dizer quais, e sim a vocês, e conseguiu superando, criando uma unidade de grupo. Isso faz com que o resultado apareça, às vezes, até quando tu não merece. Ô, Claudião, meu time só consagra jogadores e treinadores para a dupla Grenal, né? Eu sei disso. O Roger saiu de onde para vir para o Grêmio? Sim. No meu time. Claro. E agora, o Tricolor ontem anunciou a contratação do meia William Schuster, formado pelo próprio Grêmio. É alemão. É alemão. É alemão. Deve ser de Campo Bom, né? Hã? Não sei. Não sei a cidade de origem dele. Vamos olhar ali. Mas ele jogou na base do Grêmio, de 97 até 2001. Mas como se consagrou no Novo Hamburgo, só então foi valorizado e agora é o novo reforço do Grêmio. É uma satisfação poder estar vestindo essa camisa, uma alegria e um sonho também que está se realizando hoje, porque eu já estive aqui na casa, né? Em 97 a 2001. Então é um sonho que está se realizando. Quanto ao Roger, foi um contato que ele fez faz uma semana, mais ou menos, por aí comigo, perguntando como estava a minha situação. Enfim, conversamos bastante. Depois o Rui Costa entrou em contato comigo e não tivemos nenhum problema, até porque era um sonho meu vir jogar no Grêmio. Sou um meia. Posso jogar também de segundo volante. Gosto de pisar bastante na área e jogo aberto pela direita. Quando o Roger me conheceu, eu estava jogando no Paraguai. Ele pediu indicações para o Arce, né? Também que jogou aqui no Grêmio e uma das características que o Arce disse para ele foi que eu era um jogador bastante intenso, né? Então até brincava com o meu irmão ali, que encaixou bem no método de trabalho do professor. Ó, a Fernanda Galvão me disse que ele é de Porto Alegre, o William Chusta. Mas veio do Noia, né? Do Barça. E o Inter também contratou o Marquinhos, jogador de 19 anos para... Esse Chusta é muito de Novo Hamburgo, mas perde Campo Bom. Eu sou de Novo Hamburgo. É, e ela quer nos aplicar que torce o Novo Hamburgo, Claudio. Todo mundo tem tido aqui. Ah, para, não vem começar a fazer. Claudião, o Chusta nesse aí jogou muito tempo no futebol paraguaio, só para dar essa informação. Jogou com Arce. Jogou com Arce, foi indicação do Arce. Uma das indicações do Arce. Um pedido do Roger e um jogador que tem uma experiência, inclusive, de Libertadores da América. É verdade, é verdade. É um menino que teve uma boa participação no campeonato estadual. É verdade. E merece uma chance, sim. As pessoas confundem, às vezes. Ah, mas já tem 28 anos. Existe também, para quem não sabe, uma estatística mundial dizendo que o auge de um atleta profissional de futebol é dos 28 aos 32 anos. O auge técnico, físico, de estabilidade emocional. Então, vamos parar com essa e achar que um jogador com 28 já está ficando coroa. Então, tu gostas do Edinho ali também, a recuperação do Edinho? A recuperação, eu acho que foi uma questão de justiça. Porque quem conhece o Edinho e quem já trabalhou como setorista, e tu sabe disso, o Edinho é um profissional corretíssimo. Ajuda no dia a dia, no treinamento, no vestiário. Eu não sei o que aconteceu lá atrás e não vou aqui ter nenhuma opinião sobre um fato que eu não tenho conhecimento. Mas o seu retorno, por mim, ao menos foi aplaudido. Claudião, tu acha que o Inter abandonou o Campeonato Brasileiro? Não. Com essas atuações, com esses resultados ruins, com esse foco total na Libertadores? Se tu pegar, o Inter tem foco, como todo mundo diz, na Libertadores, revezou, teve resultados onde não merecia perder. Teve umas que perdeu porque merecia mesmo. E aí tu olha a tabela e vê que lá entre os seis últimos tem Flamengo, Santos, que estão se dedicando só ao Campeonato Brasileiro. Como é que tu explica então isso? Times grandes, campeões brasileiros, estão nas últimas colocações e só estão dando atenção ao Campeonato Brasileiro. Mas o leque de opções que tem o Inter não era justamente para ter composição na hora de se dividir entre as competições? Eu acho que a intenção foi essa e me parece que o incidente do acidente de percurso foi o que prejudicou um pouco. Alguns jogadores repetiram lesões, mesmo com os cuidados todos. Mas me parece, e aí vou dar uma opinião toda pessoal, por conhecer quase todos, as pessoas que participaram ou que participam dessa comissão entre médicos, fisiologistas, nutricionistas, preparadores físicos, que estão dando suporte de auxílio ao treinador Aguirre, são pessoas de muita competência. Só um acidente de percurso para fazer o planejamento dar errado. Pois é. O presidente Pífero está na Europa, ainda com a Fatata, é importante que eu esclareça isso aí. O Inter, entre outras coisas, está vendo lá a possibilidade de substituir a Nike, que é a fornecedora do material esportivo do Internacional, pela Armani. Seria uma jogada aí diferente. Até porque a Armani está entrando, é a primeira vez que a Armani estreia em roupas esportivas. Daria uma grana legal para o Internacional pagar aquelas dívidas mais imediatas. Mas, Claudio, tem coisas atrasadas lá. E tu sabe que jogador, se já fosse jogador, tu já reclamasse muito de bicho atrasado como líder de Galhão. Tem premiação, não é, do Galchão? Tem, tem. Premiação da classificação da Libertadores. O que eu sempre reclamo é o seguinte... Tu acha que os jogadores não guardam isso aqui na memória? O que eu reclamo sempre é o seguinte. Se eu me doar no trabalho, eu só me dou no trabalho e boto sentimento no trabalho, porque eu estou sendo contratado, eu estou sendo pago. Tanto que quando me pergunto quais são os títulos que tu mais dá valor, eu disse, todos eles, nenhum teve nenhum significado em especial, porque eu sempre fui pago para fazer aquilo. Eu não fiz de graça. A única coisa que eu fiz de graça foi filho e tenho dois maravilhosos. Maravilhosos. Agora o resto, eu era pago. Então, se combinou comigo, não faz de conta que me paga que eu posso fazer de conta que eu jogo. Alisson e Valdívia são homens que estão também na pauta do presidente, que está lá na Itália, seriam jogadores que estariam sendo assediados pelo futebol italiano e europeu. Mas eu acho que tem... E também o Arangues está na parada. Isso é o normal, né, pessoal? Normal. Esses meninos surgiram e são competentes, têm uma boa estrutura física, uma boa capacidade. Me parece que uma coisa que é muito bem avaliada lá fora é comportamento e conduta. Os que vão para lá e são bagaços, eles mandam de volta. Já estava voltando gente, não está? Já. É, então. Agora, quem tem comportamento e conduta profissional, vai para lá e se tiver competência, fica. Não, volta a ser comentarista, você olha aqui, fica por lá, volta a ser treinador, senão tu vai puxar o meu tapete aqui. Os homens estão tudo vendo lá. Daqui a pouquinho vocês vão saber o que é puxada de tapete, que eles vão contar aqui uma história verdadeira de puxada de tapete aqui, de ó, fura olho. Eu faço questão, diz assim, ó, é uma marca importantíssima, né, mas foi um presente do meu grande amigo Luiz Eduardo Assis Brasil da Silveira, meu grande amigo seco de São Gabriel. Olá, o São Gabriel, beijo para São Gabriel, olha só. E dentro desse contexto, se existiu alguma negociação de fato com o Alisson, cai por terra aquela tendência que o Inter queria fazer do Alisson uma espécie de Rogério Senne, né, de torná-lo um nome único no Vão Colorado. Tem que o Inter, assim como todos os outros times, devem. Devem, é. Todos devem, não tem um que não dê. Sabe quem é o menor devedor no futebol? Ele disse aqui que não ia vender ninguém. Sabe quem é o menor devedor dos 20 componentes do Campeonato Brasileiro? O menor devedor dos 20 componentes? O que menos deve. É a Chapecoense, pessoal. Porque tem uma folha de... Se informem, se informem, a Chapecoense é dos 20 o quilômetro. Estou numa chinelada aqui. Bolinha nas costas. É o menor devedor, é o menor devedor é a Chapecoense. Mas proporcionalmente eu não sei também, né? Ah, bom, ah, não, ah, não, mas ainda interessa. Quem disse que é o menor devedor? É o menor devedor pelo seguinte, está mais em dia com as contribuições sociais, com os encargos sociais, porque vocês estão aqui... Sim, mas ele dá o passo conforme a perna, os outros clubes dão o passo conforme as exigências. Isso vem, é um encontro do que tu vai ouvir agora. Quando vocês me fazem perguntas, eu sempre digo, quer que eu responda como ex-jogador? Quer que eu responda como treinador? Quer que eu responda como comentarista? Ou quer que eu responda como líder de entidade sindical? O que tu gostaste mais de ser? Por entidade sindical, se esse país fosse sério, tinha um monte de dirigente preso... Opa! Não, por apropriação indébita, porque os recolhimentos de imposto de renda na fonte, o INSS dos funcionários, nunca foram repassados as caixas do governo que deveriam ser. Se a tua empresa, a tua ou a minha, nós estamos em cana, tem gente em cana. Os clubes não têm, então a responsabilidade fiscal... Já teve branca, preta, mas o dia que eu contar essas histórias, eu tenho que estar imputável. Tem cara conhecido aí? Não é, ó, o putável aí não é o que vocês pensaram, é imputável. Eu preciso chamar o intervalo, e depois no intervalo tu vai contar a história aquela, ó. Não posso, não posso, vai dar cadeia. Vamos sim.